Tudo em material, gravata, guilhotina, qualquer porra É recuo com o combate, tudo completo, vai! Pegou a arma, veio em segundo, isso! Boa, conseguiu fugir, volta pro meio, vai! Nossa, viu, saiu, sequência, cadê? Tá chegando alguém aí, tá chegando alguém aí, isso! Vai lá, conseguiu fugir, boa! Volta pro meio!